Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Nesses últimos dias de feriado prolongado, de carnaval, muita alienação, muito entorpecimento de massa, ainda assim surgiram alguns assuntos polêmicos, bizarros, mas que serviram para revelar um pouco a sociedade brasileira. Foi o caso dos monstros disfarçados de cidadãos de bem, que comemoraram a morte do neto do Lula, uma coisa absurda, e tem aquela questão da normalidade que foi afetada dos bolsominos. A direitinha brasileira se sente sempre segura nos seus argumentos e de repente foram golpeados com uma declaração do John Bolton dizendo que a doutrina Moreau é real, não é teoria da conspiração. E aí, intervenção programada nos Estados Unidos, dentro das suas colônias, se isso não é teoria da conspiração, o meu argumento para defender as ações legítimas dos Estados Unidos acabaram. Então a direita ficou meio revoltada. Está fingindo que não escutou, está fingindo que não entendeu. Mas é isso. Não era teoria da conspiração. A intervenção americana dentro das suas colônias. Mas, claro, tem canalhas que optaram por não falar sobre esses assuntos porque é mais conveniente para eles. Então eles foram procurar outro assunto qualquer para abordar com vocês aí e ficar naquela questão da polêmica, de, sei lá, provocar algumas víus, desviar a atenção, não se comprometer, não se expor. E eles usaram o carnaval nesse ponto aí para falar com vocês. Eu vi o que algumas pessoas falaram sobre a questão da escola de samba, Gaviões da Fiel aqui em São Paulo e fez uma performance ali na sua comissão de frente, que tinha a presença lá de um personagem que fazia o Jesus, um personagem que fazia lá o diabo, alguns personagens fazendo o anjo, e dentro dessa performance, em um determinado momento, o diabo vence momentaneamente Jesus ali, e aí a galera começou a fazer um carnaval em cima dessa cena de carnaval. Nossa, é uma conspiração, é um pacto com demônio, a Globo é o canal do capeta, porque foi a Globo que tem os direitos de transmitir o carnaval, os direitos exclusivos, então ela transmitiu isso daí, nossa, a galera já odeia a Globo, está naquela guerrinha, que eu até gosto de ver, entre governo e Globo, e aí de repente a Globo passa uma situação como essa. Então eles fizeram uma forma de explorar essa cena aí, de maneira muito tendenciosa, bem distorcida, você pega a sua parte que te interessa e apresenta aquilo lá. Então apresentaram aí com algumas cenas, o diabo, na sua performance, sobre o dito Jesus, com o seu tridente lá, como se ele estivesse vencendo Jesus. Aí um monte de evangélico, um monte de teórico da conspiração da direita, falando que isso era um sinal de um pacto do demônio, que envolvia a rede Globo, que envolve a esquerda, porque o diabo é comunista, porque ele está de vermelho ali, e que envolve a gaviões da Fiel, que foi assim que ela fez o acordo para ganhar o carnaval, um negócio muito louco. Um monte de bobagem, um monte de... Não, mas eu estou aqui observando as mensagens subliminares e tal, eu até entendo que tem muita mensagem subliminar em eventos desse tipo, mas a cena ali, cara, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Sabe galera, é o seguinte, carnaval sempre foi uma ferramenta de alienação, mas a galera que participa ali da festa, ela gosta de promover algumas ações políticas, que vem crescendo em número durante os últimos anos aqui no Brasil. Então a galera gosta de fazer protesto, gosta de fazer crítica, gosta de provocar a classe política, e usa o carnaval para isso. É uma forma de você se proteger, de você não se expor, porque você está dentro de um grupo de um monte de pessoas, que muitas vezes pensam igual a você, então você pode falar o que quiser e não tem como você sofrer as consequências sozinho. Se você está entre 400 mil pessoas xingando o presidente, quem vai atrás de você? Não tem como. Mas se você estivesse isolado, com certeza os caras iam te processar, iam acabar com a sua vida, pelo menos tentar. Então dá uma segurança para a galera, ainda mais aquele tom de brincadeira, aquela sensação de que a gente só está de se divertir, é só uma piada, não é sério o negócio. E aí você fala o que você quer, fala a coisa séria que você gostaria, em tom de brincadeira, e aí você nunca sabe como a outra pessoa vai interpretar aquilo. Ele está zoando, está indo em bala, ele está falando sério, e aí você pode falar qualquer coisa depois que vai colar. Eu lembro que recentemente teve vários protestos, na época do impeachment, que a galera ficava colocando imagens da Dilma, fazendo alguns gritos contra o PT e tal. Lembra do massacre contra o PT, antes do impeachment? Pois é, nesses carnavais aí a galera manipulou muito o povão, o ódio do povão, e conseguiram colocar isso no carnaval. E no carnaval da sequência teve os golpistas do Michel Temer, que a galera percebeu que tinha alguma coisa errada durante o processo de impeachment, porque, porra, como assim foi legítimo? Aécio, Cunha e Temer? E aí a galera protestou muito contra o Temer, devidamente escondido pela mídia. Também teve um uso na questão do envolvimento da eleição, teve os protestos no carnaval para a eleição, para atacar esse, beneficiar aquele e tal. E na última eleição, agora, a gente ficou acompanhando muita fake news, muita manipulação de massa. Com certeza isso veio para o carnaval de agora. A galera percebeu que foi enganada na campanha, o fake chamado Bolsonaro que se elegeu presidente, o falso cidadão de bem que estava do lado de lá, e, porra, já que eu posso protestar no carnaval, vou protestar. E o alvo desse carnaval de agora foi o Bolsonaro. O sistema, ele não gosta de sofrer protestos, ele não gosta de ficar exposto, porque quanto mais ele é criticado pelo povo, mais gente sente vontade de entrar nesse protesto aí, e pode ser que uma hora fujam ao controle deles. Então eles tentam sempre manter a massa sob o controle deles. E se preciso, não vão aceitar esse tipo de protesto. Então o sistema tenta corrigir o povo a não falar nada no carnaval. De preferência que fique alinhado lá para o futebol, putaria, bebida, protesto por político, não, não pode, calma. Então como que o sistema faz? O sistema pode tentar corrigir o povo a não protestar. Como foi o caso agora, de um governador de um estado aí, que falou para o chefe de polícia prender quem falasse mal do Bolsonaro. Aí aconteceu isso aqui, ó. Ex-Bolsonaro vai tomar no futebol! Ex-Bolsonaro vai tomar no futebol! Ex-Bolsonaro vai tomar no futebol! Eu não aguio! Ex-Bolsonaro vai tomar no futebol! Ex-Bolsonaro vai tomar no futebol! E aí 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 Tem cerca de 400 mil pessoas falando a mesma coisa Eu quero ver o chefe da segurança pública lá Prender 400 mil pessoas Se expõe ao ridículo com esse tipo de comentário Esse tipo de atitude Mas é o que eles tem para fazer Outra ação é tentar influenciar a mídia A não marcar esse tipo de coisa A não expor esse tipo de ação Eu lembro que a galera fazia muito protesto Contra o Temer Na época do Carnaval e a Globo Tentava de todas as formas não deixar isso passar Hoje é um pouco diferente Hoje a gente ficou um pouco mais à vontade Para passar os protestos políticos Porque a maioria foi direcionada contra o Bolsonaro Então a Globo está se aproveitando Do momento na sua guerra particular Com o governo Bolsonaro Sobre a tal polêmica, eu acho que começa Pela questão da escola de samba A escola de samba é A Baviões da Fiel em São Paulo Ligada ao clube de futebol Corinthians O meu Corinthians Aqui é zoeira, eu gosto muito de futebol Porque eu já joguei durante um tempo Não era nenhum expert Não era nenhum cara foda Mas fazer meus gols aí e tal E gosto de futebol Gosto do clube em si Então a gente acaba se apegando também A qualquer coisa relacionada ao clube Como é o caso da Gaviões da Fiel Eu não gosto de Carnaval Não curto Carnaval Não acho nada de interessante Mas gosto de acompanhar a apuração Nas escolas de samba lá do resultado E torcer pela Gaviões ganhar Que é como se fosse torcer pelo Corinthians E hoje outras escolas São ligadas a outras torcidas De outros clubes Aqui em São Paulo a gente tem a torcida do São Paulo Com uma escola de samba E tem também a outra escola de samba Mancha Verde Que está lá junto com o Palmeiras Então eles estão participando do Carnaval Tem aquela questão da rivalidade De torcidas e tal O apoio um pouco mais massivo De quem curte futebol E acaba transferindo isso Para as escolas de samba Então a Gaviões da Fiel Sempre fica ali naquela questão da polêmica A rivalidade Fica em evidência Outra coisa Hoje a gente não tem mais o sentido do patriotismo Tem Real, legítimo, não tem Mas a gente tem essa necessidade A gente acabou transferindo Aquilo que a gente deveria ter de patriotismo Pela bandeira brasileira Pela seleção brasileira A gente acaba transferindo isso De maneira bem mais, sabe Incisiva mesmo Aos clubes de futebol Outros A partidos políticos Outros A celebridade Sendo fanáticos Fãs e tal Então a gente não tem falta Esse símbolo nacional Para atrair o povo Para o Brasil de novo E o Brasil não faz questão nenhuma De conseguir Manter esse povo Atraído por ele Mas Um clube de futebol Nossa, a galera está matando Pelo clube de futebol Hoje na questão política A militância política Os caras Vivem Respiram A sua idolatria Para o político corrupto Tem gente que cria um fã-clube Sobre uma celebridade Na verdade você entende Que é só uma pessoa falsa Fazendo personagem Mas as pessoas criam Uma imagem daquilo Eles torcem por ele Eles brigam por ele É isso Falta o sentido de patriotismo Com a nação Que a gente transferiu Para outros lugares Então isso nas escolas de samba Tem relação com os clubes Então fica mais ainda incisivo É no caso da Gaviões da Fiel A galera falou Que a encenação da Gaviões da Fiel Simboliza um pacto com o Diabo O Diabo vencendo Jesus Simboliza um pacto com o Diabo Para Gaviões vencer o Carnaval Aqui de São Paulo Cara Um pacto com o Diabo Para vencer o Carnaval Eu até acredito Que é um pacto com o Diabo Algumas situações de emergências negativas Símbolos e tal Essas coisas aí Quem conhece Quem é iniciado no processo Sabe do que eu estou falando Mas pacto com o Diabo Para ganhar o Carnaval Mas sobre a insinuação De um suposto pacto Da Gaviões ali E do vínculo Com a Rede Globo E tal Cara Eu penso na história de Jesus Como que Jesus foi precipitado mesmo? Você que é cristão Que odeia o Carnaval O falso cristão Tem o falso moralista O falso cidadão de bem E tem agora o falso cristão Que são a maioria desses radicais evangélicos A história não é que Jesus Liderava ali A galera mais oprimida Contra os opressores Contra as autoridades da época E foi visto como uma ameaça E aí foi pego Levou aquela surra Foi crucificado Morto Sepultado E ressuscitou o terceiro dia Está certo que a gente entende Que a gente tinha todo um controle Da situação de Deus ali Deus sabia o que estava fazendo Precisava criar toda aquela encenação Como vê a opinião pública ali Está criado o mártir de Jesus E o povo começar a acreditar Ter fé no poder de Deus Até aí tudo bem Mas para quem teve interesse Em acompanhar A tal ação Na comissão de frente Da Gaviões ali Percebeu Que foi distorcida a situação Que na verdade O pessoal ensinou Exatamente isso O calvário de Jesus Aquela vitória parcial do diabo Mas devidamente controlada Ali nos bastidores E depois Lá na frente A verdadeira vitória De Jesus sobre o diabo Quando os anjos de luz Interferem ali E vencem o diabo Jesus volta no seu esplendor E está na sua glória Mas a galera pegou Só aquela parte Onde Jesus Sofreu Tecnicamente Pelas mãos do diabo A representação A simbologia Era aquela Na verdade Jesus sofreu na mão De quem? Do governo Do governo elitista Do governo que odeia A massa de pobre trabalhador Do governo que odeia Vagabundo Que odeia ladrão Porque Jesus Era líder desses caras Era um líder popular Com essa paz oprimida E quem não gostava Desse tipo de líder Era o opressor Governo Estado E aí Jesus Se tornou uma ameaça Para eles E eles mandaram Rippar Jesus Não foi isso? Nessa história aí Quem é o diabo? Simbolicamente É aquele cara de chifre De vermelho lá Mas não era o Estado? O diabo? E muitos desses Que criticam a situação Apoiam hoje o Estado Apoiam o governo Crucificariam Jesus Se ele voltasse hoje E aí eu jogo A pedra nele E aí eu fazer piadinha Fazer meme com Jesus Eu chamar ele de vagabundo De comunista De anarquista E aí vem falar com o Moro Não, nós estamos Usando a imagem de Jesus O diabo vencendo Para com isso Deixa eu ser hipócrita E safado Decepção com esse porco Só para atualizar vocês aqui Fiz questão de acompanhar O resultado Da apuração Das escolas de samba São Paulo E a Gaviões não ganhou Ou seja A Gaviões fez um pacto Para ganhar E perdeu Porque fez o pacto Porque é isso Que a galera vai dizer Não, ela fez um pacto Para ganhar o carnaval Aí ela perdeu Agora vão dizer Não, perdeu Porque Deus é maior E fez ela perder Então qual o sentido De ter feito o pacto? Se ele ia perder Porque fez o pacto? Não tem sentido Para você Não é um bando De manipulador Safado e barato ainda Não tem nem vergonha Na cara de assumir Alguns erros Por mais absurdo Seja como esse aí Patético O pessoal fazer Esse tipo de conteúdo E se apegar a isso E achar que tem razão Que tem moral Que tem credibilidade Eu faço um pacto Com o demônio Para vencer E depois eu perco E aí eu perdi Porque fiz o pacto Brasil é uma covédia Cara